Olá, meu nome é Adriana Saporito e eu sou uma das autoras da obra Your Turn. Nós vamos trabalhar o primeiro ano, segundo bimestre, e a unidade que nós escolhemos é a unidade 4. Na unidade 4, nós convidamos você e seus alunos a entrar no mundo das artes. Vejam que bela imagem que a gente tem aqui. Explore essa imagem com as perguntas que nós sugerimos no box lateral. E também não se esqueça que há mais sugestões no MP. Faça com que os seus alunos leiam esta obra e para que essa obra faça bastante sentido para ele. Chame a atenção também para a legenda que vocês vão ver que tem ao lado da obra em questão, que aliás é uma obra belíssima de Eduardo Cobra. Peça para o seu aluno ler aquela legenda e depender dali as informações essenciais, principais dessa obra. É muito importante que eles tenham esse hábito de ler legendas de obras de arte. Essas legendas são importantes porque elas situam historicamente a produção da obra. Uma coisa também que nós achamos bastante importante é saber despertar no aluno o interesse pelas artes. E a gente sabe que isso não é fácil. Por isso que no manual do professor você vai encontrar um artigo bastante legal e que vai funcionar bem para você estimular no seu aluno o interesse pela leitura de obras de arte. Na sessão de Starting Out, a minha dica é a seguinte. Vocês têm uma atividade, logo no comecinho, que apresenta cinco obras de arte. Explore da mesma forma que você explorou na imagem da abertura, explore essas imagens também. Não se esqueça de que no manual há mais informações sobre as obras e os artistas. Eu aconselho que previamente você leia essas informações para você já chegar na sua aula um pouco mais preparada caso alguns alunos levantem questões. Para a sessão de Read e Comprehension, nós escolhemos uma imagem muito conhecida do aluno brasileiro, que é a Bapuru de Tarsila do Amaral. Bom, o interessante é que você pergunte para os seus alunos se eles já viram essa obra em algum lugar e provavelmente a resposta será sim, se eles sabem da artista, o que sabem sobre ela e etc. Como vocês podem notar, nessa unidade nós vamos trabalhar com o gênero textual folheto. E aqui a gente tem um folheto de um museu. Então, é interessante que você pergunte para o seu aluno por que esta imagem foi escolhida para estampar o folheto desse museu. O que nós estamos querendo com esse questionamento? Que o aluno chegue à conclusão de que é uma obra valiosa, muito famosa e é, portanto, o ideal para representar esse museu. No exercício 4, há duas obras de Tarsila do Amaral. Uma delas é o Lago e a outra a Caipirinha. Nós sugeremos que você explore também essas imagens usando as mesmas colocações que você usou quando explorou a abertura da unidade, que foi com o mural do Cobra. Na sessão de Language in Context, você tem novamente mais algumas obras de arte. Embora o manual do professor traga informações sobre essas obras, eu sugiro que você explore isso um pouco mais. Você pode pedir, por exemplo, para alguns alunos apresentarem para os colegas uma pesquisa da biografia desses artistas. Um deles, por exemplo, é Van Gogh, ou seja, é de extrema importância, é de uma riqueza muito grande a biografia desse artista. É bem provável que na sessão de speaking o seu aluno solicite a sua ajuda, uma vez que ele vai ter que escolher um museu para falar a respeito. Nesse momento, eu sugiro que você ou se prepare previamente, ou então peça ajuda para o seu colega professor de História ou mesmo de Arte, para que eles sugiram museus interessantes e que os alunos possam ter mais afinidade para falar a respeito, enfim. No manual do professor, você vai encontrar um item que se chama Aprofundando e discutindo mais sobre o tema. Qual o propósito desse item? Nós selecionamos um tema das duas últimas unidades e colocamos ali para você um texto em inglês e com propostas de atividades. Obviamente, você pode usar as propostas e elaborar mais algumas ou trabalhar apenas a interpretação do texto como você preferir. O importante é que você saiba que você tem esse recurso no manual do professor e esse recurso existe para enriquecer e expandir as informações dos seus alunos a respeito de um dos temas. Essas são as nossas sugestões para a unidade 4 do livro 1. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!